Música Fala rapaziada beleza Ouve que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra dar uma notícia pra vocês Que vocês vão ficar muito felizes, muito felizes mesmo Bom, saiu um novo trailer do Pixelmon galera E meu, vocês sabem que eu amo o mod do Pixelmon É o meu mod preferido, tá ligado? Do Minecraft Então o que que eu quero falar pra vocês? Eu quero falar as coisas novas que vai ter no mod, beleza? Bom, deixa eu tirar meu Red Gigas porque ele é gigante Ele tá ocupando o vídeo inteiro, parece eu Aí beleza, tá? Bom, quando a gente vai começar um novo mundo Uma nova série de Pixelmon A gente sempre tem uns iniciais, né? Que é o Bulbasaur, o Charmander, o Squirtle É, a Tórtico, o Tricle, tá ligado? O Sindacuil Bom, mas vai ter três novos iniciais Galerinha, sim, três novos Pokémons iniciais Eu vou dar o play aqui do ladinho Porque, tipo, tá no meu segundo monitor Bom, o primeiro Pokémon Ele é o Chespian, né? Eu não sei qual que é, ele parece um esquilinho, tá ligado? Parece um esquilinho A evolução dele é o Quiladinho Nunca vi esse Pokémon Eu não cheguei nem a ver essa temporada no anime mesmo, tá ligado? Não cheguei a ver Infelizmente, velho Mas, mano, ele é bonitinho Pelo que eu tô vendo, ele é de grama, velho Lembrando que esse trailer vai estar aí na descrição, beleza? Nossa, a última evolução dele é louca, hein, velho? Meu Deus Tá, então essa é a última evolução dele É o X-Nawatt Eu não sei se é assim que eu se pronuncia, tá ligado? Bom, vamos lá pra próxima... Próximo negócio Bom, o segundo é tipo um cachorrinho de fogo, mano O nome dele é Finnequin, hein? Finnequin Ele é... Mano, pelo que eu... Pelo que ele tá vendo aqui Pelo que eu tô vendo Parece que ele é de fogo, tá ligado? Eu não posso pôr as imagens lá Porque eu não tenho autorização, entendeu? Eu vou deixar na descrição pra vocês verem mesmo Mano, pelo jeito ele parece um lucaro de fogo, tá ligado? Sei lá, é um bagulho bizarro, mano Agora, imagina o lucaro, ó Imagina o lucaro de fogo Imagina o lucaro de fogo, mano Nossa A última evolução dele é Zika, hein? Meu Deus A última evolução dele é Zika, mano Nossa Não sei se ele é forte, tá ligado? Mano, ele é bonitão, mano Ele é bonitão Tem umas tochas na mão, assim, tá ligado? Nossa, mano Caraca E, mano O Pokémon que eu mais curti, velho Mais curti que vai ter nessa nova atualização, mano É o Mega Green Ninja, galera Aquele, mano, o Green Ninja, ele é um Pokémon muito Zika Muito Zika mesmo Muito Zika mesmo, velho Bom, aí eles atualizaram, mano Eles atualizaram, mano Os Pokémons Como assim atualizaram? Bom Se a gente spawnar aqui, ó Dragonite Calma Cadê o Dra... Aqui, ó Vocês estão vendo que ele é quadrado, mano Até hoje Mas na próxima versão do Pixelmon Ele vai estar redondinho Ai, meu Deus do céu Que felicidade Que felicidade Mano Eu queria muito que ele atualizasse o Dragonite logo, mano Porque o Dragonite é um dos Pokémons mais fortes do jogo, tá ligado? E, mano Ele sempre foi a mesma coisa feia Desde quando foi lançado E, mano Eles vão atualizar agora Ai, que delícia, mano Nossa, vai ser muito legal, mano Ó Eles atualizaram também É... O... Como é o nome desse Pokémons? O Sun Slash Poké Spawn Sun Slash Eita Poké... Poké... Nossa Poké Spawn Sun Slash Ai, ó Ele é quadrado também Ele não é redondinho Gol junto Bom Atualizaram o Sun Slash Atualizaram o Machop O Machop Poké Spawn Machop Ó Atualizaram o Machop também Ele é quadradão ainda Eu acho que todos os Pokémons que eram... Todos quadradão Eles atualizaram Atualizaram o Machop E também provavelmente o Machamp, né, mano? Ó, ó lá Machamp Machamp Ó lá Também é quadrado Não, o Machamp não é tão feio Mas foi atualizado também, mano Foi atualizado também Meu Deus Vai ficar muito bonito o mod do Pixelmon, velho Vai ficar muito zica, velho Vai ficar muito louco, mano Sério Bom Atualizaram o Abra também O Abra Vão atualizar Poké Spawn Abra Poké Spawn Abra Ó lá Atualizaram o Abra também Ó, aquele é quadradão O Cadabra Que também é quadradão E o Alakazama Nossa Vai ficar muito bonito, mano Sério Bom Atualizaram também o Dito, mano O Dito era um Pokémon muito feio, mano Dito Ó lá Ele vai tá todo geleinha agora O Dito ali Vai tá todo geleinha Vai ficar bem bacana Bom Atualizaram também, velho O Mad Carp Sim O Mad Carp E o Gairadus, velho O Gairadus tá redondinho, galera Vocês tem noção disso? Que o Gairadus tá todo redondinho, mano Mano Imagina o Zombie Gairadus redondinho, mano Vai ser a coisa mais bonita do mundo, velho Mano, o Gairadus tá muito zica, mano Tá muito zica mesmo, velho Sério, vocês tem que ver Mano, eu vou até spawnar um Gairadus, mano Gairadus Ó lá Ó lá O Gairadus é meio quadradão, tá ligado? Ó lá Então, deve tá passando agora O Dratini vão atualizar O Dragonair E o Dragonite, velho Vocês tem noção disso, mano? Vocês tem noção disso? Que vai ficar lindo o mod do Pixelmon Vai ficar lindo, 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 lindo Nossa, velho Aí vocês acham que acabaram, né? Aí vocês acham que acabaram Não, 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 não acabou, não Não acabou, não Não acabou, não Por que não acabou, Wolf? Bom, olha isso daqui Eles vão atualizar as três aves lendárias Que desde que foi feito Sei lá Desde quando tem o mod do Pixelmon O Moltres O Moltres Ó, ele sempre foi meio quadradão, mano Tá ligado? Meio, sei lá Feião, tá ligado? E mano, ele vai ficar lindo Ele vai ficar redondinho Vai atualizar O Articuno, mano Ó, também é quadradão Feião, tá ligado? E os Aptos, mano Então vai ficar uma coisa muito linda, cara Vai ficar muito linda essa atualização Sério Eu quero demais, demais, demais Demais, 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 demais Essa nova atualização do Pixelmon Sério Eu tô muito ansioso E eu espero que vocês também estejam Bom Não tem, tipo Data ainda certinho Porque, meu Demora Olha o tanto de Pokémon Que a gente spawnou aqui, tá ligado? Que era quadradão Feião Que, mano, eles vão atualizar Então, mano Vai ficar muito bonito, mano E podem ter certeza Que quando atualizar Eu vou fazer uma série de Pixelmon Aqui com vocês Sei lá Um Pixelmon com uns inscritos Ou com algum youtuber Não sei Mas, meu Eu tô muito ansioso E eu quero muito logo Esse mod, mano Esse atualizado, tá ligado? Ai, imagina, mano Vai vir muito Pokémon novo É mais de 100 Pokémons novos, mano Tem mais de 5 trailers, tá ligado? Então, mano Eu espero que vocês estejam ansiosos Como eu estou, beleza? Mas, é isso Bom, então Eu espero que vocês Curtam esse vídeo E, mano Passem aí embaixo E vejam o trailer, mano Porque tá muito épico mesmo E, meu Se você gostou desse vídeo, galera Você já sabe o que você tem que fazer Mano, esse vídeo merece muito like Porque, mano Mano, 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 mano Mano, 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 mano Mano, atualização do Pixelmon Aqui com vocês, beleza? Então, é isso aí, galerinha Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você clica no botão de gostei E adiciona os vídeos ao favorito Beleza? Se você não é um segundo canal Se inscreve Clicando no botão de inscrever-se aí embaixo Ativa o sininho, galera Pra você não perder nenhum vídeo, mano Sempre que sair algum vídeo novo aqui no canal Você vai receber notificação do seu celular Beleza? Então, mano, ativa o sininho aí embaixo Ou me segue no Twitter No Instagram E no Snapchat Porque eu sempre aviso lá Quando tem vídeo novo E tudo mais Belezinha? 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 Então, meu É isso aí Quem quiser ver o trailer Vai estar na descrição Um beijo pra vocês verem E é nóis, galerinha Então, eu espero que vocês tenham gostado Já saiu um vídeo no canal hoje De Clash e Rale Então, passa aí E confere, beleza? Então, é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau Tchau